Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Entre maio e junho deste ano, o Festival de Cinema Acessível vai movimentar a cultura no Estado. O público vai poder conferir filmes com audiodescrição, legendas e língua de sinais. Para falar sobre este tema, sobre o Festival de Cinema Acessível, eu recebo aqui no programa o idealizador desse projeto, o produtor cultural Sidney Chames. E a nossa convidada também, a gestora de projetos sociais da Desenvolver Inclusão, Márcia Gonçalves. E o programa de hoje conta com a tradução em libras da língua de sinais, realizada por Odimar Garrete, intérprete da Desenvolver Inclusão. Muito boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao programa. Boa noite. Boa noite. Sidney, como surgiu então essa ideia do Festival de Cinema Acessível? Bom, essa ideia surgiu em função de eu ter um estúdio de áudio chamado Som da Luz, que começou a receber demanda de trabalho de acessibilidade. Aí eu e o meu sócio, Bruno Klein, começamos a ter o contato com o tema da acessibilidade. E a gente foi vendo que a quantidade de conteúdo acessível era muito pequena. E quando tu começa a trabalhar com isso, é um trabalho encantador, porque tu está gerando acessibilidade de conteúdo e lazer para muita gente que não tem esse acesso. Então, a gente começou a ver o que tinha e o que não tinha e chegamos a uma conclusão que precisava fazer alguma coisa. E daí surgiu a ideia de fazer um festival de cinema acessível e com títulos atuais, em função da necessidade de ter conteúdo e ter gente querendo assistir, ter demanda de público. Quando a gente pensa, então, num festival de cinema acessível, que tipos de recursos de acessibilidade são esses? Bom, nesse festival, a gente está trabalhando com três tecnologias de acessibilidade. A audiodescrição, que é o que o Som da Luz inicialmente começou a trabalhar. Janela de Libras, que a gente incluiu nesse projeto para ele ficar acessível de verdade. E legendas. A Márcia, inclusive, é responsável pela produção de Libras dentro desses filmes. Como é que é esse trabalho? Bom, a Libras é a língua brasileira de sinais. É a língua que hoje é entendida pela comunidade surda, é o que identifica a comunidade surda. Há muitos surdos, principalmente os surdos pré-linguísticos, que são alfabetizados em Libras. Então, enxergar e perceber um filme sem ter a Libras para esse grupo é como não entender o filme. Mas há muitas pessoas surdas que também não nasceram, se tornaram surdos ao longo de sua trajetória e têm o conhecimento, então, do português. E a partir disso, então, se entendeu a necessidade de ter as legendas. Quer dizer, não apenas a língua de sinais, mas também a legenda. Uma coisa complementa a outra? Ela complementa e ela também atende públicos diferentes. Ela também atende aquele público de pessoas mais idosas, que daqui a pouco têm uma dificuldade auditiva, mas que conseguem ainda ter uma boa percepção visual. Então, a legenda consegue contemplar esse público também. O Festival de Cinema Acessível não tem a ideia somente de atender as pessoas com deficiência, mas de atender o público percebendo as possibilidades de interação dele com o cinema. Nesse sentido, até é uma questão bem inovadora, porque vocês vão conseguir juntar na mesma sala de cinema pessoas com deficiência e sem. Isso. A pessoa com deficiência finalmente vai poder ir com um amigo, uma pessoa com deficiência, com um amigo sem deficiência, assistir o mesmo filme, um sentar do lado do outro. Esse é o inovador do projeto, do festival. Vocês, inclusive, estão com uma campanha bem forte no Facebook, na página do Festival de Cinema Acessível, e as pessoas estão deixando depoimentos e mensagens de apoio e incentivo ao festival. E agora nós vamos conferir o primeiro depoimento. Olá, eu sou a Ariane Bernardes, tenho 27 anos, a pele e os olhos claros, o meu cabelo é longo e liso e no momento está loiro, com uma tonalidade ruiva. Bom, por que o cinema acessível é importante? Olha, eu acho que é muito importante, sim, porque o cinema, além de uma forma de arte, de entretenimento, é uma forma de cultura e educação também. E assim, qualquer pessoa que desejar precisa poder ter direito de fazer parte disso de forma igual. Então, nesse caso, o cinema que é acessível busca justamente esse objetivo, busca ampliar os canais de acesso para que a pessoa, independente de ter uma deficiência ou não, alguma necessidade especial, possa estar lá, sim, na sala de cinema, em igualdade de condições, dividindo as experiências com todo mundo. Eu acho isso fundamental e estou muito feliz de gravar esse depoimento. Aí, então, o depoimento da Ariane, que tem baixa visão e traz um pouquinho da experiência dela. Ela começa, inclusive, esse vídeo se descrevendo. Isso é muito legal, né? Porque quem não enxerga ou enxerga pouco, precisa saber, tem uma descrição, isso que é o que a audiodescrição faz. E a pessoa fazendo depoimento, até peço que quem quiser deixar um depoimento é bem-vindo, né? Gravar com o seu celular, fazer um depoimento e colocar lá no festival, a gente vai postar. Mas é importante se descrever para a pessoa entender ou ver através de palavras, né? Como é que é a pessoa? Eu acho legal isso. Exatamente o que acontece na audiodescrição dos filmes. É exatamente isso que a audiodescrição traz. Toda parte que quem não está vendo, a pessoa com deficiência visual, não entende do filme só escutando, a audiodescrição traduz. Como cenas, um clássico que a gente usa, né? Aquela cena do psicose, que está o Norman com uma faca atrás. Quem não enxerga vai só ouvir os violinos. Então, a audiodescrição traduz a imagem. Norman está atrás da cortina, no box, vestido de mamãe, com uma faca na mão, enfim. É essa a tradução da... A questão da audiodescrição. É uma forma de fazer a pessoa com deficiência visual enxergar pelos ouvidos. E no caso das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, as legendas possuem uma característica específica. Elas não são apenas a transcrição literal da fala. Eu queria que você explicasse um pouquinho como são produzidas as legendas e as características. Perfeito. Então, assim como a língua de sinais é uma língua específica, com estrutura semântica, sintática, de uma língua, ela não é um conjunto de palavras soltas ou de mímica, a legenda também tem uma necessidade específica de transcrever de forma coerente para essa comunidade surda o que está sendo passado nessas falas dos atores. Então, ela de fato não é a transcrição literal. Porque não faria sentido a ter elas de forma literal. E o que é descrito nessas legendas? Não apenas a fala dos personagens, os sons do ambiente também aparecem? Perfeito. Os sons do ambiente também aparecem. Por quê? Por uma questão óbvia. A pessoa com deficiência auditiva ou surdez não vai conseguir perceber assim, utilizando a mesma cena que o Cid descreveu. A gente tem que dizer, é um som de violino que gera uma entonação de pânico nessa cena e que vai transcrever para esse personagem esse terror que ele está sentindo. Muitas vezes, por exemplo, um tiro pode não ser mostrado no filme, mas se a pessoa surda também não vai ouvir, não vai ter acesso a isso, a legenda com a informação do tiro... Consegue transcrever, exatamente. E é importante assim, Mariana, a gente deixar claro para o público que o Festival de Cinema tem uma finalidade também de mostrar para o grande público, para a sociedade, que pessoas com deficiência são um público consumidor. Que estão ali disponíveis para ter esse serviço e que poderão, se tivermos outras ações assim, consumir. A gente sempre tem a ideia de que a sociedade fala pessoas com deficiência precisam de um ambiente caritativo, né? Não. A gente aqui está falando de ações que podem gerar resultado econômico para empresas que tiverem interesse em fazer ações acessíveis. Tá certo. O Cidadania agora vai fazer um breve intervalo, mas antes nós vamos conferir mais um vídeo de um depoimento de uma pessoa que também apoia o Festival de Cinema Acessível. Olá, pessoal. Eu sou Olivia Mota, estou aqui em Porto Alegre hoje e aproveito para convidá-los para participar do Festival de Cinema Acessível que vai acontecer no final de maio e começo de junho. Não percam essa grande oportunidade de conhecer Cinema Acessível. e o que vai acontecer no final de maio e começo de junho. E aí Olá, estamos de volta com o Cidadania e hoje falamos sobre o Festival de Cinema Acessível. Aqui comigo no estúdio, o produtor cultural do estúdio Som da Luz, Sidney Chames. E a nossa convidada também, a gestora de projetos sociais, Márcia Gonçalves. Antes de continuarmos com a entrevista, nós vamos acompanhar agora uma dica sobre o imposto de renda, porque o Cidadania até o dia 30 de abril está trazendo dicas sobre a declaração do imposto de renda e vamos conferir agora. Olá, está começando mais um TV Receita Responde. Hoje vamos falar sobre a declaração de imposto de renda 2015, pessoa física. Vamos às ruas para tirar as dúvidas dos contribuintes sobre o tema. Muito bem, agora vamos à pergunta do nosso telespectador. Quem eu posso declarar como meu dependente? Ok. É permitido incluir como dependente na declaração de imposto de renda, cônjuge, companheiro ou companheira, com quem um contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos. Filhos ou enteados até 21 anos de idade ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Filhos ou enteados, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau até 24 anos de idade. Irmãos, netos ou bisnetos, sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detém a guarda judicial até 21 anos ou em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Irmãos, netos ou bisnetos, sem arrimo dos pais, com idade de 21 até 24 anos, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos. Pais, avós e bisavós que em 2014 tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, no valor de até 21.453,24 reais. Menor pobre até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detém a guarda judicial. Ou pessoa absolutamente incapaz da qual contribuinte seja tutor ou curador. Para a declaração de 2015, ano-calendário de 2014, a dedução para dependentes está em 2.156,52 reais. Lembrando que caso o cônjuge, companheiro, filho ou qualquer outro dependente tenham rendimentos, bens e direitos, mesmo que de estágio, por exemplo, estes valores devem ser informados. Assista aos demais vídeos da série sobre imposto de renda à pessoa física e tire outras dúvidas. Mais informações você encontra no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Até o próximo programa. Tchau. Seguimos falando sobre o Festival de Cinema Acessível que ocorre entre maio e junho aqui em Porto Alegre. Sidney, quais são os títulos, quais os filmes que vão ser exibidos dentro do festival? Bom, nós vamos fazer a primeira parte do festival com quatro filmes. Talvez cinco, que está por entrar um que não está definido ainda. Mas dia oito, próximo, começa... Dia oito de maio. Oito de maio começa com o Homem que Copiava, depois vem o Saneamento Básico, depois o Tempo e o Vento, e termina, ou não, talvez entre mais um filme, com dois filhos de Francisco. Então, é dia oito, dia vinte e dois, dia cinco e dia... Dezenove. Dezenove. Maio e junho. Maio e junho. Uma sexta-feira sim e uma sexta-feira não. Onde que vai acontecer? Na sala de cinema, Paulo Amorim. Na casa de cultura, Mário Quintana. O interessante desse festival é que não apenas as pessoas com deficiência estão convidadas. Quem pode participar? Qual é o público-alvo? Toda a família. A gente está, na verdade, disponibilizando cultura. E cultura, a gente não escolhe se são pessoas com ou sem deficiência, que tamanho tem, que percepção tem da cultura. É para a família vir. Quando a gente fala em cultura, qual é o espaço que é dedicado para a cultura acessível no Rio Grande do Sul hoje? Existem muitos espaços, teatros, salas de cinema. Realizando esse tipo de evento ainda é algo bastante incipiente? Ainda é bastante novo isso. Está começando agora. É uma situação cultural de não ter o hábito. A gente tem dados que são alarmantes, né? A gente pode dizer, arredondando para bem pouquinho, mais 24% da população tem algum tipo de deficiência. E não está computado aí os idosos, nem pessoas que ficaram com algum tipo de sequela por diabetes. Enfim, 24%. Então, onde estão essas pessoas? Então, é uma cultura de esconder a pessoa com deficiência, que se tem, que é muito grande. E agora a gente está quebrando isso. Eu acho que é um movimento que está começando. É um monte de gente trabalhando para mudar esse cenário. E as peças de teatro estão começando a ter acessibilidade. Os filmes agora é obrigatório, por lei, os editais contemplar a audiodescrição. Então, eu comparo isso com situação que a gente tinha até pouco tempo do uso do cinto de segurança. Quem entrava no carro e colocava até uns anos atrás, botava o cinto de segurança, a gente ria. Está com medo, vai acontecer alguma coisa. E começou a ser obrigado a usar o cinto. E agora a gente entra num carro e já coloca o cinto, todo mundo automático. E eu acho que isso vai acontecer com o conteúdo cultural. Márcia, na tua avaliação, os espaços culturais estão se preocupando mais com essa questão ou isso ainda precisamos avançar muito? Ah, precisamos, com certeza. O que me parece muito é de que é necessário que as pessoas com deficiência se façam presente nesses espaços para que essa acessibilidade de fato ocorra. Isso é fundamental. Existe uma máxima, um ditado popular que diz quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Então, é importantíssimo que a gente consiga mobilizar pessoas para esses espaços, para mostrar para a sociedade que sim, existem. E é importante também ressaltar que o festival é um ambiente cultural em que todas as acessibilidades estarão simultaneamente acontecendo. Então, a gente percebe que existem, sim, projetos acontecendo na região metropolitana, no Rio Grande do Sul e no Brasil, mas a simultaneidade é algo ainda muito pequeno. A gente vê algumas ações de transcrição de língua de sinais, algumas audiodescrições, mas sempre separado. O festival, ele consegue unir isso e trazer a família para também próximo dessa pessoa com deficiência. Não são sessões separadas. É certo. Agora eu quero chamar mais um vídeo, mais um depoimento sobre o Festival de Cinema Acessível. Eu sou a César Fraga, eu sou ratista de audiodescrição e o Festival de Cinema Acessível, ele é importante porque ele dá acesso a uma população significativa de pessoas com algum tipo de deficiência visual ou auditiva a ter acesso a uma filmografia recente do cinema brasileiro e gaúcho. Então, mais um depoimento. Qual a importância, então, desse festival para as pessoas também que não têm nenhuma deficiência? A Márcia falava ainda agora um pouco sobre a questão de unir, né? Pessoas com deficiência e sem, no mesmo espaço, simultaneamente. É, e o que eu acho importante também é dar direito de escolha para as pessoas se querem ou não assistir um filme. Porque enquanto não se tem acessibilidade, tu não tem o direito de escolher. Então, tu vai no que tem, ou não vai porque não tem acessibilidade. E tendo acessibilidade, tu pode escolher, ah, esse eu quero ir, esse eu não quero ir, esse título eu gosto. Então, isso, o poder escolher, eu acho que é tudo. E é importante a gente soltar também esse horário e esses dias que vão acontecer. Então, a gente está pensando numa sexta-feira, que é o dia típico de um happy hour, né? Então, que todas as pessoas têm por hábito fazer, né? Então, bom, assistam o festival de cinema e depois saia para fazer o seu happy hour, né? Com os seus amigos, com a sua família. Um programa que todas as pessoas gostam de fazer, mas que muitas vezes as pessoas com deficiência são privadas de fazer isso por falta de acessibilidade. E vocês estão tocando num ponto muito importante que é dar o direito às pessoas de escolherem ou não, terem a possibilidade de ver esses filmes. São clássicos, realmente, do cinema. Como vocês veem a importância disso para a área da educação e do acesso à cultura? É fundamental que a gente perceba que as crianças, elas só conseguem distinguir práticas e boas práticas quando elas convivem, quando elas participam, né? Não faria sentido nenhum a gente fazer uma programação que fosse desatualizada ou que não envolvessem essas famílias, né? Então, só vai fazer sentido para a gente mudar a sociedade se as pessoas, os filhos dessas pessoas e as famílias dessas pessoas estiverem junto, né? Então, sim, o Festival de Cinema, ele tem e talvez diria algo muito grandioso, é um marco, né? Na cidade de Porto Alegre, mostrando que sim, é possível termos todos juntos ao mesmo tempo. E existe também uma outra acessibilidade que é a questão financeira, no sentido de que não está sendo cobrado ingresso para esses filmes. Isso. Nesse momento, vocês também ampliam? Claro, a gente está contemplando aí também população de baixa renda. Não vai ser cobrado nenhum tipo de ingresso para assistir o festival, mas as pessoas têm que se cadastrar, entrar na página do... Através de e-mail, mandar um e-mail para eles. De e-mail, mandar um e-mail para o Festival Cinema... Vai estar no nosso vídeo, na nossa página do Facebook. Será que ele aparece aqui? Festival Cinema Acessível. Arroba gmail.com estão lá. As pessoas fazem as inscrições. O e-mail está na tela. Então, qual é a importância disso? Pensando aí que a gente pode, então, reunir pessoas com baixa renda, pessoas com deficiência, sem deficiência, todas ali na Casa de Cultura Mário Quintana para prestigiar esses filmes. Isso. Isso daí vai ser uma experiência incrível. Eu acho que quem puder compartilhar dessa experiência tem que ir, quem tiver disponível, porque sexta-feira, às sete e meia... Saiu do trabalho, pode ir. Isso. Porque vai ser uma... No mínimo, vai ser uma experiência muito diferente. Nós vamos ter, numa mesma sala, assistindo um filme. Vamos reunir um monte de gente, vamos reunir as diferenças. Com certeza. E ainda te brinde um filme. Então, eu acho que, no mínimo, a experiência vai ser muito legal e muito importante. É um marco. Então, eu acho que quem puder ir, tem que ir. Está certo. Está dado o recado. Márcia, por favor, ter o convite nesse minutinho, minuto final. Então, família, vem para o Festival de Cinema Acessível. O nosso primeiro filme, então, vai ser no dia 8 de maio. Estaremos todos esperando por vocês lá. Vem com a gente. Está certo. O primeiro filme, então, O Homem que Copiava, dia 8 de maio. Todas as informações no nosso Facebook. Por hora, eu agradeço a participação de vocês aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada. E o Cidadania de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima edição. E o Cidadania de hoje fica por aqui. 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 E aí